É uma luta entre a carne e o espírito Mas não vejo que quem estiver mais forte vive Quando é luto, mas é tudo que não tem Eu sou de viver, viver bem Ouça a limitar, pra grama, se escolher É uma luta entre a carne e o espírito Se escolher com o coração Corazão com o brilho, que ouve a imediatria Corazão barato, que ouve a imediatria Que não deixa brechas para o invasor Escolher o brilho, que ouve o terceiro Corazão gelado, que ouve o Deus Que sonhou o chão de Deus E agora pra esperar E espera pra não pensar Escolher o chão de Deus Escolher o chão de Deus Escolher o ser guiado por ti Escolher o chão de Deus 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 Coração cumprindo, que hora é mentira Coração para o tempo de dia Que não deixou fechas para o irmão sol Que foi meu ouvido, a mão do meu Senhor Coração cumprindo, oh Deus Que foram os planos de Deus E agora para esperar Diz que cantar no pecado Coração de adorar, coração de ouvir Coração de guiar no pote Coração de apontar, coração de obedecer Coração de meu Senhor, coração de ouvir Coração de adorar, coração de ouvir Coração de guiar no pote 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 Coração de guiar no pote